calma, 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 calma sinceramente eu não estou conseguindo entender a letra por causa da velocidade deles e aí pessoal, está começando mais um vídeo no vídeo de hoje saímos um pouco dos nacionais vamos entrar em uma fase braba dos brabos porque se vocês me sugeriram esse vídeo tenho a certeza que é mais um daqueles vídeos muito top, então pelo menos eu acho mas eu acho que vocês não sugeririam um vídeo assim abaixo das minhas expectativas porque eu confio muito em vocês então sabe, eu acho que estou a falar muito vamos começar logo o vídeo de hoje vamos reagir a sabotagem um bom lugar vamos logo reagir a esse vídeo para nos ver como é que essa cena se comporta vamos ouvir ah, não se esqueçam de deixar o like se inscrever no canal para saber todos os nossos próximos vídeos e deixe também a sua sugestão aí nos comentários tchau, gente o piolho vem descendo lá na condfeve que claquem, low-cast, black, short, arma pesada inferno e massa vem violentando a minha quebrada basta eu registrei vim cobrar sangue bom boa ideia quem tem não vai tirar a ninguém meditei mandando som com os irmãos da fundão volta ao canão se os homens vêm desfaço grandão rap é o som embora lá no morro só louco a união não tem fim vai moscar se envolve jão já vi seus pivete dizer que rap quer curtir ouvir te fortalece não esquece quem conclui é o mestre basta quem longe for vem com o dolo dou pra conseguir forte dor tem que depor e não voltar sujou bem-vindo ao inferno aqui é raro eu falo sério pecados anticristo imortal bate e faria aí meu vai batalhar tentar sorte seja forte o seu destino aqui resolve paulé cabulinho só saudade fez da vida por aqui de mente erguida sem mentira com malícia me passou lição de vida um bom lugar se constrói com humildade é bom lembrar aqui é o mundo sabotage você que sempre mano que músicas são essas que vocês me sugerem mano que músicas são essas um bom lugar se constrói com humildade um bom lugar se constrói com humildade passando até na MTV meu Deus do céu essa cena mais de ouvir e aprender até que fatalidades com certeza é o seguinte sempre assim maquia velha e que maldade se percebe aqui cuidado é falsidade estupim dois mil graus é ser sobrevivente e nunca ser fã de canalha a luta nunca vale experiente é santo amaro apirituba o pobre sofre mas sim a chave é ter sempre resposta aquele que infinge a lei na blitz pobre tratado como um cafajeste nem sempre polícia que respeita alguém em casa invade a soca ou fala que isso mano uma mentira feita de 10 verdades uma mentira feita de 10 verdades que verdade você pode ser um cara muito honesto muito honesto mas basta uma única mentira que fodeu fodeu tudo acabou com tudo e é isso caraca mano bora pro vídeo um super homem lá cada vez tenho largado atrás do porte quando o Flamengo é capaz de denunciar o irmão pros homens puxa de choque o papo não se envolve anda só na sua respeito é lei também melhor tipo maneira estilique exige uma fruquilha rap é mini dia um integrante da família com uma ideia fixa que atinge a maioria que ainda acredita no plano P periferia hoje quem pratica tá ligado que é o que liga porque vira vira aí se liga na fita na data os otários estão maquinados não morro pelo que falaram pode atirar depois prestarem também um socorro abre o olho o cara é piolho é sempre o mano dos nossos o inimigo tem astra barca beijo e também tem moto é zona sul ganam meu bairro pinotei não deixei rastro comentaram forjaram 12 parancas no barco mais no bairro eu pego meu filho na fé vinha vindo na fé vou seguir Deus que me livre na mira dos tiros mas nego não fico não brinco nem mosco mesmo só vejo destraço o barco que acorda com ódio o filho do céu não pode ser réu quem vem das ruas não joga fácil se o triniti nasceu aqui viveu no Brooklyn quero merda eu quero todos ver os humanos sim que isso mano ai mano seguindo a vibe do Eminem repando quase sem respirar poxa caralho ai meu Deus calma 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 eu estou a tentar entender tipo a música toda mas do jeito que eles repam tão rápido eu não estou a conseguir sinceramente eu não estou a conseguir entender a letra por causa da velocidade deles mano sério não estou a conseguir entender a letra depois de reagir eu vou estar a escutar essas músicas várias vezes para tentar entender bem a letra porque ser de primeira assim está difícil está difícil mesmo vamos continuar vamos tentar entender representa tudo que eu vejo o grafite na parede já defende algum direito daquele jeito assim que é tem que pôr fé não de ré bota fé no que é não nos mané eu vejo a correria todo dia quem acredita não é de hoje na sangrenta eu me lembro eu assistia não resistia voltava rimando no busão igual computador se constrói com humildade é bom lembrar aqui é o fã do sabotage consegui sempre lontade porra provar no bruclin tô sempre ali eu sou servidor tô sobrevivendo inferno obsessão alternativa eu quero o lado certo bruclin sul paz eu quero prospero eu vejo um fim pro abandono aí o cheche é rolando ninguém aqui nasceu com o dono então mais por enquanto eu vejo muita mãe chorando alguns parando trampando ou se recuperando do eterno sono se for o Rafinha e o Adriano milagre em dobro o livramento vem pros manos tem que ter fé aqui sim tem que insistir humilde só assim para progredir enfim quero juntar cinco anos que protestaram preconceito daquele jeito eu sei que vou traçar os planos cantar pras os planos eu não me escondo eu me emociono me levantando como deve ser lá vem polícia sai da pista tela vista baby andar de monte a chave a cara é perdeu sem mente longe da queda em dois pente a quem não precisa entende sonic figone agilidade resistente bruclin sul planão o sobrevivente age 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 sou sabotagem um bom lugar 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 um bom lugar ha 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 um bom lugar lugar ha ha um bom lugar se constrói com humildade hum yeah 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 mais uma música pesada que vocês me recomendam meu deus do céu espero que deixem mais sugestões de sabotagem para eu tentar entender as próximas músicas porque sinceramente essa aqui eu vou ter que escutar mais uma vez para tentar entender a letra porque assim de primeira mano eles rimam tão rápidos que é meio difícil assim para alguém que está tentando se adaptar ao vosso sotaque brasileiro por aí então tá já meu deus gostei muito desse vídeo espero que vocês recomendem mais vídeos aí porque eu estou aqui para tentar responder todas as suas sugestões hum tentar reagir todos os vídeos que vocês me sugerem eu queria muito poder responder todas as suas sugestões tipo você sugeriu hoje e eu dia seguinte estou a apostar você está a sugerir hoje e eu dia seguinte estou a apostar mas não posso estar a apostar todos os dias tipo pelo menos eu tento mas não é tão fácil assim e vou estar a fazer o meu máximo aí para estar a responder todas as suas sugestões hum para reagir todas as suas sugestões aí vou estar a dar o meu máximo e eu vou ficando por aqui eu sou Pereira Horácio Júnior eu sou de Mozambique África até a próxima fui tchau tchau